Meus amigos, a minha fala é voltada a uma situação que vem acontecendo e culminando com uma situação muito difícil de uma classe que está sendo muito injustiçada desde o início da pandemia, mas muito. São os músicos, os artistas, os garçons, pessoas que exercem no mercado do entretenimento, promotores de eventos, formaturas, pessoas que promovem casamentos e tantos outros, fotógrafos e tantos outros. Na verdade, a gente vê o seguinte, existe um problema sim, existe uma situação de um Covid, de uma doença, de um vírus, que trouxe não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, uma situação econômica de uma catástrofe enorme, que culminou no desemprego enorme de muita gente. Tirou, ceceu o direito de trabalho de muita gente. E o que se fazer? Aí, que é a busca, o que se fazer? Qual a política pública voltada? O que se fazer? Aí, nós vemos alguns decretos, nós, no início dessa pandemia, nós, é claro, concordamos com o lockdown, concordamos com o fechamento, com o distanciamento, com todo mundo fazendo a sua parte. E é isso que nós buscamos, cada um fazendo a sua parte, tomando os cuidados. Cada um já sabe o que fazer. Sabe que tem que usar a sua máscara, tem que usar o álcool em gel, o distanciamento, tomar os cuidados necessários, quem puder ficar em casa, fica em casa. Pessoas de alto risco, com problemas cardíacos, problemas de saúde, fica em casa. Mas aquelas pessoas que dependem do trabalho, podem trabalhar, o que faz? Aí, chega um decreto e fala, olha, ninguém pode sair de casa, tal horário, tal horário. Aí, vira até motivo de chacota, fala, tá, então o vírus não circula nesse horário. Aí, investimentos na saúde, com programas de prevenção, com vacina, tudo mais, quando vai chegar? Nós vemos, assim, a busca por laboratórios, o quanto custa isso, para que você tenha um exame rápido e eficaz. Escolas que foram fechadas, de direito de alunos ir à escola, não puderam também. Faculdades, crianças e tudo mais. Agora vem a questão seguinte, onde eu peço os demais vereadores, a nossa cidade tem que se rebelar. A nossa cidade tem que ser a primeira cidade a falar, ei, calma aí, vê um decreto do Estado e fala, você não pode sair de casa, você não pode abrir seu estabelecimento, você não pode ir lá tocar, você não pode ganhar o seu direito de sustento da sua família. E fazer o quê? Tem algum dinheiro, tem algum aporte financeiro do governo federal, está tendo aquele valor. Mas o governo do Estado colocou a mão no bolso, falou simplesmente, você não pode ir trabalhar e agora vai todo mundo preso. Ontem, tinha uma determinação de 4 mil policiais no Estado. O que é isso? O cara manda, o cara é eleito, mas ele não é, qual o direito que dá de um prefeito e também do governo do Estado, para tudo e fecha. Qual o direito que ele tem? Qual a carta de alforria? Ah, eu sou prefeito da cidade, ele é eleito pelo povo para defender o povo, não para fechar tudo. E essa pessoa do comércio, quem está batalhando com eles? Estive agora conversando com o deputado Márcio Pacheco e agora gostaria que cada deputado eleito por Cascavel e de todo o Paraná se rebele, mostre o seu poder juntamente ao governo do Estado. Márcio Pacheco, Cornel Li, tem aqui o do PT, o Lemos, quem mais? O Gugu Bueno. Eu quero simplesmente que todo mundo bate um papo, o governo do Estado e os demais deputados eleitos pelo Paraná, cada músico, cada artista, cada dono de estabelecimento noturno, chega lá e marque o seu deputado que você votou e cada vereador também que foi votado. O vereador eleito, reeleito, cada vereador. E vota e quem votou é a prefeito. Quem você votou é a prefeita de Cascavel? Vota a prefeita, marca ele. Falei, e aí? Nosso direito de trabalhar, de ir e vir. Nós não podemos nos calar. Agora o que é? Toca de recolhão na fala também? Não posso falar nada? Agora tem que ficar quieto, mudo, sudo? Enquanto não está doando no meu bolso, está tudo certo? Enquanto, na verdade, não está atingindo o meu comércio, está tudo certo? Agora, se der um lockdown e fechar tudo, eu quero ver. Agora, se fechar tudo, o que vai acontecer? A hora que fechar o comércio, fechar o pessoal, fechar o supermercado, farmácia, aí vai haver uma manifestação, opa, na minha área não. Mas enquanto não está afetando a minha vida. Então, moçada, artistas de Cascavel, comércio noturno de Cascavel, garçom, fotólogo, quem está sendo atingido, se manifeste. Bota lá no dedão, marque o seu deputado, marque o seu vereador, marque o seu prefeito e marque o governo do estado. Ele não é dono do estado e o prefeito não é dono da cidade, é eleito pela cidade para ajudar a cidade. Não podemos tirar o direito de ir e vir sem ser o direito de ganhar o pão de cada dia. Pessoas estão aí fechando as suas portas e o artista está morrendo de fome. Tem que ser ouvidos. Esse é o momento, pô. Pessoas estão aí fechando as suas portas e as suas portas e as suas portas.